O MUNDO Tem pregos demais O MUNDO Tem chagas demais O MUNDO Tem dramas demais O MUNDO Tem problemas demais O MUNDO Tem só um amor O MUNDO O MUNDO Let me roll it O MUNDO Tem O MUNDO Tem O MUNDO Tem Tem O MUNDO 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 O MUNDO Tem Tem O MUNDO Tem O MUNDO O MUNDO O MUNDO Tem O MUNDO O MUNDO Tem O MUNDO Tem Tem O MUNDO Tem Tem Amém.